E Votupuranga comemorou na semana passada 82 anos e um educador da cidade encontrou uma maneira diferente e divertida de manter sempre viva a história do município. É por meio de um game que as crianças podem aprender um pouco mais de como tudo começou e o que temos hoje aqui em Votupuranga. Quem vai mostrar um pouco mais essa ferramenta criada por um pedagogo formado na Unifev é a Yasmin Gutierrez e o André Garcia. Na sala de aula uma atividade diferente que mistura fantasia e realidade. Um game exclusivo baseado na cidade de Votupuranga que ao mesmo tempo que diverte, ensina. Eu achei ótimo porque a gente encontra várias coisas legais, divertidas e a gente também pode fazer em brincadeira essas coisas, tipo usando várias matérias, tipo a gente está fazendo. É um jogo muito interessante, você descobre muitas coisas sobre o Votupuranga no passado e é interessante, né? Porque você descobre o que aconteceu. Para o professor o game é um grande incentivo ao aprendizado. Com o interesse da galerinha despertado, aprender acaba sendo bem mais natural e prazeroso. Com esse jogo a gente conseguiu aliar a tecnologia à aprendizagem. Como? Fazendo com que eles se interessem justamente por aquilo que estão lendo através do jogo. Já que a ludicidade é uma maneira mais prática de se aprender e também uma maneira mais fácil de interagir com o conhecimento, conseguindo assim fazer com que ele se torne parte da memória e da aprendizagem. O jogo Votucite é uma reprodução da cidade de Votupuranga, com diversos locais importantes do município, como prefeitura, parque da cultura, universidade e igreja matriz. Dentro do game e além desses lugares que existem na realidade, é possível esbarrar também com pessoas virtuais, que talvez você até conheça no mundo real. Quando eles se deparam com personagens conhecidos, como tem no caso o professor Milton aparecendo no jogo, aí eles acham mais fantásticos ainda. E aí eles se sentem assim parte do jogo. Então na verdade agora aprender e ensinar a história de Votupuranga ficou mais interessante para eles, ficou mais engraçado também e se tornou uma brincadeira da qual eles aprendem se divertindo. Como eu sempre gostei muito de videogame, eu sempre quis como professor também trabalhar isso em sala de aula. Acho que o game é uma ferramenta poderosa na educação, a gente pode criar vários games educativos e fazer com que a criança aprenda e eles se divertam, porque é uma forma diferente, não é só na apostila, não é só na lousa, no giz. Com o game eles podem aprender, conhecer, trocar informações. A cidade virtual Votucite é ainda repleta de surpresas que instigam a curiosidade dos jogadores. Acaba sendo social, porque cada um descobre algum segredo específico. Inclusive no game tem uma máquina do tempo, que ao descobrir a máquina ele viaja para a Votupuranga antiga e conversa com os pioneiros da nossa cidade. Então é uma coisa bem bacana, tem muitos segredos, tem muitas coisas diferentes no game que chama a atenção da garotada. E a ideia de criar o game veio da vontade do pedagogo fazer a diferença na vida dos alunos. E deu certo. Desde a época da faculdade eu sempre gostei muito de criar esses materiais educativos. Eu sou pedagogo, fiz pedagogia na Unifev, inclusive. E desde aquela época eu já criava esses jogos. Ele foi criado inicialmente em 2009, essa é uma nova versão que eu desenvolvi atualizando as informações da cidade. E a partir daí a gente percebe que o aluno tem esse feedback, eles são muito ativos, eles gostam muito de utilizar em games, desenhos animados na educação. Então a gente tem que trazer isso para a sala de aula. A partir dessa minha paixão por games, a gente acabou desenvolvendo o game. E é um game que a gente percebe que tem um feedback muito positivo.